Abra seus olhos, só não acredite em qualquer visão Siga sem hesitar o rumo sugerido pelo seu coração Ouça em silêncio o que nem mesmo seus pais lhe dirão A vida não vai lhe tirar, nem lhe dar nada sem porquê, sem razão Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Seja visível a todos que você ama ver Nunca duvide do amor, só ele deixa o sol da consciência nascer Conte as estrelas pelas vezes que você cairá Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Amar-lhes que vem o nosso bem Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Estão na forma com que os olhos enxergam luz As luzes que os olhos têm Amar-lhes que vem o nosso bem Amar-lhes que vem o nosso bem Obrigado.